Olá minha amiga, olá meu amigo que quer aprender a falar em público ou aperfeiçoar uma competência que você já tem. Gente, um dos grandes desafios de alguém que quer ser um bom treiner, ou seja, um bom palestrante, professor, facilitador de grupo, tem muito a ver com o que vai fazer com mãos e braços. Eu já ouvi tanta gente falando coisas assim, eu não sei o que eu faço com as minhas mãos, eu não sei o que eu faço com meus braços. E normalmente essas pessoas colocam as mãos dentro dos bolsos ou, às vezes, atrás das costas. Há aqueles que preferem cruzar os braços. Eu quero falar que além dessas possibilidades, porque aqui eu gosto de dizer que nada é proibido, além dessas possibilidades existem algumas outras que podem ser mais úteis. Sim, você pode fazer com que seus braços e mãos atestem as palavras que são ditas. Dessa maneira, você vai ter muito mais capacidade de usar todo o seu corpo na emissão, na expressão, na colocação daquilo que você realmente quer apresentar para o seu público, né? Então, uma dica interessante é deixar os seus antebraços em posição paralela ao chão. Não importa que, às vezes, você movimente os seus braços, não importa que, às vezes, você deixe o braço cair um pouco, ou até mesmo que, em alguns momentos, você queira, por uma estratégia sua, cruzar seus braços, colocá-los atrás do corpo, ou até mesmo as mãos dentro do bolso. O que eu quero dizer é, nada é proibido, desde que você não use esses tipos de postura, muitas vezes, existem maneiras de interpretar que não serão muito justas com você. Exemplo, braços cruzados podem atestar para quem te assiste, existe uma coisa de fechamento, às vezes, até as mãos atrás do corpo, levam as pessoas a imaginar que você é tímido. O mesmo, eu digo, para mãos dentro dos bolsos. Se acontecer, uma vezinha ou outra, nenhum problema. Mas o problema está se essas posturas ficarem acontecendo com muita frequência. Então, vamos lá. Antebraços paralelos ao chão. Eu vou até colocar um prazer de casa para você. Sim, uma tarefa. Observe na televisão como se apresentam alguns repórteres, quando estão dando a sua mensagem em um telejornal. Alguém que está fazendo a apresentação de um programa de TV. E note como eles gostam e permanecem com os braços paralelos ao chão a maior parte do tempo. É uma forma interessante de você ganhar expressividade e sem ficar com as mãos e os braços meio que perdidos na sua composição de imagem. Então, mãos e braços servindo a sua fala, funcionando como elementos que dão suporte às coisas que são ditas, atestando as palavras e, em muitos momentos, eles estão paralelos ao chão. Por que eu falo palavras sendo atestadas pelas mãos e pelos braços? Quando você usa seus dedos, suas mãos e seus braços marcando as palavras, você ganha mais expressividade. E quem te assiste percebe que você é um comunicador inteiro. Tudo em você comunica. Eu fiz questão de, neste papo nosso, manter-me segurando este pincel. Provavelmente você notou isso. O que eu quis com isso? Mostrar para você que segurar um pincel ou um passador de slides não é nada do outro mundo. Desde que isso não seja um ponto de apoio que você segure nervosamente. Ou seja, se você usa isso aqui de uma maneira elegante, porque você vai usar, inclusive, para escrever algo num quadro, ou porque você está usando os slides numa apresentação e precisa passar com este remoto, não há nada de mais. Desde que você não se segure a isso, como se isso fosse uma tábua de salvação. Porque se o seu nervosismo for lançado na maneira como você aperta este objeto, as pessoas vão notar. Outras coisas importantes a respeito de expressividade corporal, ainda falando de mãos e braços. Observem, por exemplo, eu aqui conversando com você e eu estou batendo este papo, comunicando algo para você, falando da minha apresentação, e de repente você está notando que tem alguma coisa estranha. Ou seja, parece que uma parte do meu corpo está sendo esquecida ou está morta. Eu estou falando do meu braço esquerdo. Você deve ter notado que ele está meio... Morto. Cabe a nós perceber se há alguma coisa em nós que está morta. Porque você pode não perceber, mas o teu público percebe quando uma parte do teu corpo não está ajudando na tua expressividade. Lógico que um braço assim, de vez em quando, não há problema algum. O problema é quando você passa toda a sua apresentação com ele funcionando como uma espécie de apêndice morto do seu organismo. Não vale. Ok? Fique atento a isso. Uma das coisas que podem servir muito para nós observarmos esses detalhes relacionados com a nossa expressividade corporal, em um palco, em uma apresentação, é filmar para assistir depois. Conversar com outras pessoas que também estão na mesma área pode te ajudar bastante. Mas vamos falar de um outro ponto. Há palestrantes ou professores que têm um vício de nome muito esquisito. Esquisito. Autodactilomania. O que é que isso significa? Pessoas que vão falar em público, mas que se tocam muito. Calma, se de repente eu estou falando e me coça o nariz, eu não posso fazer isso? Claro que pode. Ou ajeitar a roupa? Claro. Mulheres com cabelos longos que querem dar uma ajeitadinha rápida? Nenhum problema. Em um momento. Em dois momentos. Mas se você passa a sua apresentação se coçando, se tocando o tempo todo, isso é profundamente negativo para quem está te assistindo. Então, eu gostaria de sugerir que você tivesse essa percepção de que seu corpo todo está enviando mensagens. Tudo em você é comunicação. Não é apenas aquilo que você quer transmitir para as pessoas sob o ponto de vista do conteúdo que vai representar a sua apresentação. Você está ali para ser observado inteiramente. E assim sendo, observe que comunicação não é apenas as palavras que são ditas. Sobretudo é tudo o que não é dito. Há uma frase de Ralph Waldo Emerson, que eu gosto de sempre repetir, esse pensador do século XIX, início do século XX nos Estados Unidos. Ele costumava dizer, Aquilo que você é grita tão alto aos meus olhos que eu não consigo ouvir o que você diz. Vou repetir. Aquilo que você é grita tão alto aos meus olhos que eu não consigo ouvir o que você diz. Lógico, porque aquilo que você é se mostra inteiramente em você. E aquilo que você é pode estar brigando com aquilo que você diz. Portanto, um dos grandes, digamos, trunfos de um bom expositor, de um bom trainer, palestrante, professor, facilitador de grupo, é justamente a congruência entre aquilo que ele envia, sob o ponto de vista do conteúdo, e a sua excelência em expressividade corporal. Espero que essas dicas tenham te ajudado e grandes palestras é o que eu desejo para você.